Faz com que as pessoas criem um ódio, criem uma polarização, que nem você falou aí. Ou é esse, ou é aquele, ou é azul, é vermelho, é amarelo, é verde. Isso atrapalha muito. Que falam, mas como é que você falou com esse? Como é que você falou com aquele? Eu falo assim, é por isso que o político aqui sou eu, e não vocês. Porque tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa diplomacia, tem que... Eu acho que, e não tô falando só de política, eu acho que todos os extremos, extremo eu acho que é demais. E essa questão partidária, não vou citar o partido, mas independente de quais são, essa questão partidária, nacionalmente, vem atrapalhando muito.